Chegamos, chegamos. Bom, Mãe Zé Castilhano, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Na live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre linguagem corporal. Então já vai chegando, já vai falando. Você, Lã Castilhano, você, Lã Castilhano, de onde você está falando? A galera já está entrando, já fala. Lanço do Rio, lanço de Goiás. Hoje o tema vai ser muito bacana. Eu sou suspeito para falar sobre linguagem corporal, né? Onde vocês vão aprender as nuances da linguagem corporal. Enquanto o Vitor vai alinhando aqui, eu quero que você vá entrando. Já vai falando de onde você está falando. Lã, sou do Rio, lançou de Goiás. Quero saber onde estão os meus Lã Castilianos. E uma coisa, galera, que salve. Goiás, Paraná, Alagoas, Cuiabá. O Vitor está ligando nas outras plataformas. A gente está começando a ficar online agora no TikTok, na universidade e no Instagram. Mato Grosso, Manaus, Marzagão. Presta atenção. Hoje vai ser Minas Gerais. Bom, hoje a live vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre linguagem corporal. Eu sou muito suspeita para falar sobre linguagem corporal. Linguagem corporal, para mim, é uma das maiores artes junto com a persuasão. Que está muito bem relacionada. Então, se você quer persuadir uma pessoa, se você quer entender uma pessoa, você tem que aprender linguagem corporal e vai ser ensinado nessa live. Lógico que a gente vai ter que dividir em várias outras lives, porque é muito difícil a gente ocupar 60 minutos. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, mais direto, para você aprender essa técnica de linguagem corporal e você utilizar no seu dia a dia. Presta atenção. Para você utilizar no seu dia a dia. Tá? Vai ser foda hoje. Hoje, para quem gosta, quem quer aprender, se você lida com pessoas, se você quer aprender como enxergar as outras pessoas de maneira melhor, essa é a arte certa. E não só isso. Como posicionar o seu corpo. Sabe por quê? Eu sempre vou falar durante a live. Mais de 70% hoje da nossa comunicação é através do nosso corpo. Ou seja, se você consegue demonstrar o seu corpo ou você consegue enxergar o corpo de outra pessoa, você praticamente entra na cabeça dela. Dessa forma você pode vender para ela, você pode entender ela, você pode cuidar melhor dela, você pode se relacionar com ela. Tudo aprendendo persuasão e linguagem corporal. Beleza? E na hora de hoje a gente fala um pouquinho sobre linguagem corporal. Já estou vendo o que vocês estão falando. Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Sul. Tem muita galera. Vou chegar aqui. Vitor, a gente está simultâneo para várias plataformas. Então o Vitor está terminando de configurar aqui tudo certinho. A galera está falando sobre o áudio aqui. Tá certo, Vitor? Quem aqui estava na live passada? Fala para mim. Quem aqui estava na live passada? Live passada a gente falou domine-se e domine o mundo. A gente falou um pouquinho, a gente abriu um pouquinho. Alguns dos tipos dos conhecimentos de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou falar um assunto que eu gosto muito que é linguagem corporal. Manda um beijo para a Santos. Um beijo. Tá? Vamos lá. Presta atenção. Enquanto o Vitor está terminando, o que eu peço para vocês? Segura aqui. Segura aqui. Presta atenção comigo. Você que está aqui. Primeiro vocês que estão aqui no Instagram. Tem um botãozinho de compartilhar. Está vendo? Esse aviãozinho. Clica. Envia para todo mundo para estar junto aqui também com você. Todo mundo no seu círculo quer que tenha aqui. Você manda e fala assim. Só manda e fala assim. Veja isso. Acabou. Galera que está no TikTok, a mesma coisa. Fechou? Quem não conseguiu acompanhar, não fique despreocupado. Só está aqui segunda e quarta. Toda segunda e quarta tem live aqui. Maranhão, um beijo. Arame, Maranhão. Vamos lá. Já está dando tudo certo aí. Presta atenção. Se você é empresário, se você é um funcionário, um colaborador, se você lida com pessoas, você tem que aprender linguagem corporal. Por quê? Porque a linguagem corporal corresponde a mais da metade, ou seja, mais de 70% da nossa comunicação é através da nossa linguagem corporal. Ou seja, o nosso corpo fala muito mais com a nossa boca. Presta atenção disso. O nosso corpo, ele fala muito mais com a nossa boca. Então, se você entende, presta atenção, se você entende a linguagem corporal, você consegue decifrar a mente das pessoas. Por isso que eu escrevi o leamento das pessoas com 400 páginas. Por que você acha disso? O leamento das pessoas... Por que você lê a mente das pessoas? Presta atenção que tem aqui embaixo. Leamento das pessoas. Arquivos secretos que você precisa para analisar pessoas e decifrar mentes. Lã, o que é isso aqui? Isso aqui é jogo do bicho? É coisa evidente? Você fala leamento das pessoas? Não, presta atenção. Às vezes, a nossa boca fala de determinadas coisas. Presta atenção. O Tiago, aquele papo de 93% da nossa linguagem é fake, né? Então, Tiago, depende muito, tá? Diversos dados. Por que eu falo mais da metade, 70%? Porque existem vários artigos de MIT, Harvard, Stanford, que não dão o número exato. Então, cada tipo de artigo científico dá um número diferente. Então, por isso que eu gosto de falar mais da metade, né? Porque existem vários tipos de artigo. Então, eu tenho que ser o mais honesto e sincero e científico possível. Então, dito isso, eu pego o padrão que existe nos artigos. Por isso, tem gente que fala 97,7%. Não existe. Mais da metade, mais de 70%, você pode sim falar. Agora, ficar falando número exato é impossível. Porque, querendo ou não, eu vou explicar para vocês. A gente está falando de uma ciência não exata. Então, tem gente que ensina assim. Se a pessoa virar o olho para a esquerda, ela está mentindo. Para. É uma ciência não exata. Cada pessoa é cada pessoa. Só que eu vou explicar como vocês vão utilizar aqui da maneira certa. Quando tudo que se trata com humanos... Preste atenção nisso. Tudo que se trata com humanos, desde a medicina... Preste atenção. Desde a medicina ou qualquer outro tipo de assunto envolvendo a biologia humana, nada é exato. Então, se alguém falar assim, ó... Se fazer isso é isso, não é. Até remédio. Tem remédio que funciona para algumas pessoas. Tem remédio que não funciona para outras pessoas. Então, assim... Nada é exato. Principalmente na biologia humana. A gente traz um estudo. Muito bom. Muito... Muito boa essa colocação. Tiago. Tem muita pessoa que fala mais de 93%. Cara, isso vai depender muito de cada artigo. Não que eles estão mentindo. Mas você tem que utilizar um padrão. E esse padrão que eu estou falando para você. Presta atenção. Então, por que chama Leia a Mente das Pessoas? Porque você tem 400 páginas. Esse livro aqui, eu escrevo... Ele era meu bloco de notas num caderno vermelho meu. Desde os 12 anos. Então, desde os 12 anos, eu escrevo sobre comportamento humano. Se a pessoa... Por que as pessoas agem de determinada forma. Mas não microexpressões faciais. Tem gente que fala sobre microexpressões faciais. Né? Mas é mais do que isso. É o comportamento humano. Entende? Perante a sociedade. É a linguagem corporal. Não para você ser um especialista ali para detectar. Não. É muito mais do que isso. É para você se colocar o seu corpo. Presta atenção. Tiago, não vende. Vende também físico. Depois eu falo para vocês. Só quero que você preste atenção aqui para mim. Aqui no meu... Na aula aqui. Depois eu vou explicar tudo para vocês. Como vocês vão conseguir o livro. A galera da universidade, ele está... Calma, calma, gente. Respira. Depois eu falo tudo certinho. Vem para cá. Presta atenção. A linguagem corporal não só de você decifrar as outras pessoas. Como eu vou mostrar para vocês. Mas de você também colocar o seu corpo. Presta atenção. Pesquisas mostram que mais ou menos de 3 a 6 segundos... Olha, mais uma vez em concorrência. Alan, mas o meu cérebro é 10. Não interessa. Existe uma porcentagem de 3 a 6 segundos que a pessoa olha para você e sabe se você é confiável ou não. Ou seja, antes de você abrir a sua boca, a pessoa já viu que você é confiável ou não. Olha ali. Através do seu corpo. Alan, mas o que é isso? É muito injusto estar julgando o livro pela capa? A gente tem que jogar o jogo que é. A nossa mente é assim. Então o que eu posso fazer? Ficar chorando e ficar falando... Nossa, vou fazer greve? Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou entender que isso funciona dessa forma e vou trabalhar melhor isso. Então eu quero que você trabalhe a linguagem corporal. Não só... Presta atenção. Não só entendendo as outras pessoas. Mas eu quero que você utilize a linguagem corporal também para a sua linguagem corporal. Para você transmitir. Entende? É a sua linguagem corporal. É o seu branding pessoal. É a sua marca pessoal. Entende? Então, mais uma vez. Por que você deve entender isso? Se posicionar. Ter uma linguagem corporal. Presta atenção. Por que você deve fazer isso? Porque as pessoas, elas batem o olho para você e você não falou nada. Você está de longe. Você está de longe. Se apareceu, ela já julgou. Então você que está vendendo alguma coisa. Você que está em atendimento em alguma empresa. Você que é um empresário. Presta atenção. Você viu. Você viu. Alguém. Você está julgando. O seu cérebro está julgando. Mas lá... Não, não, não. Você deve jogar o jogo que ele é. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês vão se posicionar. como uma linguagem corporal confiante. Mas eu não estou vendo vocês. Vocês querem aprender isso? Quem quer? Quem quer colocar fogo? Eu quero ver aqui o foguinho. Coloca assim. Coloca vários fogos. Eu quero saber que vocês estão aqui. Para já aquecer a gente. Já vamos colocando aqui. Vários foguinhos. Vários foguinhos. Aqueles foguinhos ali. A Ju já começou. Pedro. Galera da universidade. Vamos lá. Linguagem corporal. Eu, igual eu expliquei, eu sou muito suspeita para falar aqui. Parece que toda live, não sei se vocês perceberam. A galera já está foguinho. Eu não sei se vocês perceberam que toda live eu falo. Não, esse assunto é importante. Esse assunto é importante. Parece que todo assunto é importante. Mas realmente. É linguagem corporal e eu sou apaixonado. Linguagem corporal e persuasão. Não tem jeito. É importantíssimo. Você que trabalha com pessoas. Isso é importantíssimo. E eu vou mostrar para vocês. Beleza? Vamos lá. Exatamente. Vocês já aqueceram aqui. Eu quero. A galera já está aquecendo. Vamos lá, lancastrianos. Lã, para mim ser um lancastriano, eu tenho que me desenvolver emocionalmente. Ter um desenvolvimento pessoal. Eu tenho que aprender linguagem corporal e persuasão também. Mas é lógico. Quem não gosta de falar determinadas coisas e as pessoas acatarem? Quem não gosta de ser uma pessoa persuasiva? Eu não sei vocês, mas eu adoro. E as pessoas acham que eu faço isso aqui e a pessoa, nossa, sentou dentro da minha cabeça. Mas não. Não é assim. É desde o momento onde eu aperto a mão da pessoa. Presta atenção. Desde o momento do primeiro aperto de mão, eu já estou utilizando a persuasão. Eu já estou utilizando a linguagem corporal. Quando você vai conversar, quando você quer pedir um aumento, quando você quer mostrar para as pessoas, ou até para a sua empresa que você trabalha, que você é eficiente, você tem que utilizar a linguagem corporal. Tem que deixar subentendido determinadas coisas. É a famosa arte da dissuasão. Entende? A persuasão é muito aprofundada. As pessoas que mais são persuasivas são aquelas que não parecem. Então você vai perceber que não é aquela pessoa que quer te forçar a fazer algo. Aquela pessoa que você faz, nossa, eu nem queria fazer, mas eu fiz. E você pode sim. Eu falo que a linguagem corporal é o cavalo de Troia. Quem conhece a história do cavalo de Troia? Ela faz você entrar na cabeça das pessoas e a persuasão é no momento que ela abre e desce os soldados. Da mesma forma. Se você não entende de linguagem corporal, você está vivendo no limbo. Literalmente isso. Tá? Mas hoje você vai ser daqui já com noção básica. E também toda live, eu também vou ver se... Ouvir, você acha que a gente consegue fazer em uma live? Acho que não. Fica muito puxado, né? Beleza, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender, hein? Você sabe por que vocês vão ir determinadas... Vocês vão ficar loucos, vocês vão explodir a cabeça de vocês. Vocês vão falar assim, ó... Putz, calma que você nem vai falar putz ainda. Eu vou terminar de falar. Já viu quando você vai naquelas videntes? Ou aqueles vigaristas que falam que vai ler a sua vida? Não existe isso. Não existe. O que acontece... Presta atenção. O que acontece... É que eles dominam a linguagem corporal. Quando você chega em determinado lugar... Ou chega até pra eles... Ele vai ler a sua vida... Aquelas videntes... Na verdade, ela está te olhando. Olhando se você tem um dedo calejado. Olhando se você tem a barba feita. Olhando se você... Passa a língua muito nos lábios. Elas são as famosas macaca véia. Ou seja, ela já está lendo a sua corporal. O que eu chamo disso? Eu quero que você anota. Leitura fria. Adoro fazer isso. É chamado de leitura fria. Isso eu peguei lá fora. É deles mesmo. Eu falei... Cara, vou pegar isso... Mas utilizar isso pra nada. As vendas da linguagem corporal. Que tem até um módulo que chama... Quando você abrir o seu leamento das pessoas... Você vai lá... Fundamentos da linguagem corporal. Tá vendo aqui? E quando você abre o fundamento da linguagem corporal... Vocês vão ver que... Eu começo a falar nesse capítulo 1... Um pouquinho das histórias... Dos estudos sobre linguagem corporal. E mostra que... A linguagem corporal mostra suas emoções. Então presta atenção. A linguagem corporal mostra suas emoções. Então quando você está lá na vidente... E ela fala determinadas coisas... A galera já está falando... Putz... Quando você está lá na... Com as videntes... E elas estão falando coisas... Ai, você... Ai, ó... Sua esposa vai te trair. Por que ela sabe disso? Porque você está com a aliança no dedo. Ah, mas... Principalmente... Eu dou um exemplo pra você. Acontece isso várias vezes. Eu tenho a minha mentoria individual... Pra quem não sabe... Chama... Eu tenho duas... Uma pra empresa... E outra pra desenvolvimento emocional. Chama inabalável... Mentoria individual... Eu e a pessoa... E às vezes a pessoa chega até mim e fala assim... Lã... Eu estou passando um momento difícil... Eu falo... Não... Não precisa falar não... Eu sei que você é ansiosa... Ela... Nossa... Mas como você sabe... O esmalte da unha dela? Aí a pessoa fala... Lã... Que isso? Você recebeu alguma mensagem? Foi Deus que mandou falar com você? Fala... Não... Tudo bem... Eu acredito em Deus também... Tá... Sou cristão... Mas não foi não... Eu só vi sua unha... O seu desgaste na unha mesmo... Você entende? Gente... Só que... A gente tá... Isso que também chamado... Que eu vou utilizar... Pegar um pouquinho do desenvolvimento pessoal... Mindfulness... Ou seja... As pessoas elas estão tão desligadas... Que elas não sabem o agora... Tem muitos homens... Os homens... Os homens... E tem até aqui no Lear Meio das Pessoas... Que mostra... As mulheres tem isso muito mais desenvolvida... Essa sensibilidade e percepção... Os homens se falar assim... Se a mulher fala assim... Ela tá num dia horrível... E o homem acha que tá tudo bem... Porque ele tem isso desligado... Isso é normal... Tem vários estudos que eu mostro... No capítulo 1... Se você estiver com o livro... Tá? Então assim... Você mostra muito quem é você... Isso é fato... E beleza... Isso... Eu não tô falando em relação a isso... Mas quando você quer se relacionar... Que é persuadivo... Você que tá vendendo alguma coisa... Você que tem uma empresa... Que você vende um serviço... Tecnológico... Que seja... Ou o que for... Quando você tá lá em Meet com uma pessoa... Você tá lendo... Você tá vendo... A criança que tá passando do lado... Entende? E isso você vai abordar... Isso é importantíssimo... Você entender a pessoa... É como se fosse um raio-x... Os meus olhos estão muito bem treinados pra isso... Nada passa nos meus olhos... Quando uma pessoa passa... Eu leio... 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 Extremamente rápido a pessoa... Tem pessoas que são mais fechadas... Isso é claro... Mas isso mostra mais uma vez... Que ela não tá querendo mostrar a linguagem corporal dela... Ela quer se mostrar fria... Muita gente que fica assim... Eu falo assim... Tá bom... Pode ficar despreocupada... Relaxa... Eu não vou te machucar não... E aí você... Nossa... O que que tá acontecendo e tal... Então assim... A primeira parte... Isso é tão louco... Eu vou falar uma técnica tão louca pra vocês... Que já teve casos... Agora vocês vão achar louco isso... A persuasão abre portas... Porque quando eu consigo entender a pessoa... Olha que louco isso... Quando eu consigo entender a pessoa... Através da linguagem corporal... Presta atenção nisso... Eu comecei a entender as emoções dela... Então se der... Igual eu expliquei pra vocês... Eu tava numa mentoria... Presta atenção... Eu tava numa mentoria... E a pessoa tava ansiosa... Por que que eu sabia que ela falava que... Enfim... Que ela tava acontecendo... Porque eu vi o desgaste na unha dela... E não só isso... Muitas pessoas às vezes que não tá querendo mostrar o seu sentimento... O que que isso significa? Frieza... Ou você tá tensa... Ou o que for que seja... Entende? As pessoas elas têm isso... Mas o que acontece é que isso desliga de uma hora... Talvez você consiga mascarar isso... Tentar... Ó... Agora o Lancaz me ensinou... Eu vou ficar... Não... Mas o que acontece é que ao decorrer... Essa máscara vai acabando... Entende? Vai enfraquecendo... E aí é essa hora que você abre... E sabe como que eu abro essas pessoas? Que se diz... Ai... Ninguém... Eu... Ninguém não vai... Fazendo perguntas... Na primeira pergunta que eu faço pra esse tipo de pessoa... Ela me desmorona toda... Toda... Já me dá indícios de tudo... Então assim... Lembrando mais uma coisa... A linguagem corporal é exata? Não! Tá? Não! Quem fala... Quem fala... Presta atenção... Quem fala pra mim... Ah é exata? Tá mentindo... Tá mentindo... Só que existem padrões que são bastante comuns... Desde o nosso desenvolvimento como ser humano... E desde as nossas crenças... Tem determinadas pessoas... Que quando eu olho o dedo... A unha... Da mão direita... O indicador e o polegar estão altos... O indicador e o polegar estão grandes... Sabe que as unhas são grandes? O que eu posso entender? Que aquela pessoa... Toca violão... E sabe o que acontece? Os meus assuntos então... Depois daquela pessoa... Adivinha o que é? Sobre música... E por já... Às vezes tocar violão... Eu vou querer... Estigar um assunto com ela... Porque eu percebi... Eu sei que vai... Lógico... Existe imagem de erro... Existe... Às vezes realmente ela não cortou a unha... Só que o indício do indicador... E o polegar está grande... É porque ela toca algum tipo de instrumento... Principalmente violão... Só que você está tão desligado... Que você não para de pensar... E entender a outra pessoa... A galera está falando... Putz... Você para... Entende? Você para de entender a outra pessoa... Então comece a entender... Por que a pessoa faz... Seja curioso... 400 páginas... Não existe outro livro de linguagem corporal... Que tem 400 páginas... Não existe... Por quê? É fato... Então assim... Nada é exato... Mais uma vez para você... E até no linguagem corporal... Nada é exato... Eu quero que você coloque na sua cabeça... Nada é exato... Isso é variável... Sempre... Só que você tem que mexer nos erros... E saber contornar... Por exemplo... Se eu falo para uma pessoa... Que eu estou deduzindo... Que é determinada coisa... O que acontece? Eu posso deduzir... Ah... Ela está tocando violão... Aí vamos supor que... Ela está com o esmalte desgastado... Eu falo... Ela é ansiosa... Às vezes não... É que ela não deu tempo de tirar... Ficou muito tempo com o esmalte... Você entende como é que fala? Então o que acontece? Eu vou mexendo... Eu nunca sou exato... É o que hoje... Existe uma área... Dentro da mágica... Que chama... O mentalista... Esse mentalismo... É um mágico... Que fala que lê a sua cabeça... Mas ele está utilizando o que? Presta atenção... Ele está utilizando... Simplesmente... A leitura fria... Que ele te lê de forma... Porque é fria... Leitura fria... Porque não é exato... O ano é quente... É frio... É um chute... Mas é nesse chute... Que você entra... E você consegue persuadir muito bem as pessoas... Olha que louco isso... Vocês vão ficar louco... Eu estava indo numa reunião... Numa casa... De uma determinada pessoa... Era muito grande... Isso... No começo da minha jornada... Para quem sabe... O meu primeiro negócio foi uma agência de publicidade... E eu estava indo para uma casa... Isso é tão louco... Vocês vão ficar... Vocês vão... Vocês vão explodir a sua cabeça... Eu fui numa reunião... E isso é o extremo... Viu gente... Isso é extremo... Não façam isso... Isso é o extremo... Só precisa entender... Eu fui numa reunião... É... Numa casa de um cliente... Quando eu tinha mais ou menos uns 18... Para 19 anos... E eu queria entender sobre o cliente... Então... Presta atenção... Então eu... Primeiro eu entendi nas fotos dele... Lá... Do Instagram... Eu via que ele é uma pessoa muito religiosa... Eu via que nas fotos... Sempre atrás tinha... Alguns itens religiosos... Então eu ia pegando aqui... Tum... Vai guardando... Vai guardando... Vocês vão... Vocês vão chocar agora... Eu ia guardando isso... Então é um estudo... Da pessoa... Só que você não faz isso... Você vai... O malo e malo... Você olha o Instagram... Sabe? Tipo assim... E olha lá... Presta atenção aqui comigo... Ó... Vem pra cá... E aí tá... Aí eu fui... Né... Nessa casa... Só que antes... Depois desse estudo... Cheguei na casa... Antes... De entrar... Eu olho pro lado direito... Do lado direito... E do lado direito... Tinha... É... Um cesto de lixo... Presta atenção... Não façam isso em casa... Eu olho pro lado... E eu vejo... Vários alimentos... E é bem separadinho... Ele separa isso... Em recicláveis... E eu vi... E eu vi que ele gosta muito de vinho... Porque tinha vários litros de vinhos... Adivinha quando eu entro na casa... Qual o assunto pré-definido... Que eu já tô na minha cabeça... Só que vocês não reparam... Vocês entenderam? Só que você vai no chute... Tomar... Vamos ver... Ou seja... É tudo uma análise... É tudo um... Um estudo da pessoa... E não só... Aquela pessoa que eu for... Se for um cliente... Não seja aquela amizade... Nem seja aquele relacionamento... Lógico... Eu não tô falando... Você fuçar o lixo dos outros... Pelo amor de Deus... Vai ter muita gente... Eu vou fuçar o lixo... Mas o lixo... Eu já li um poema... Estrangeiro... Que fala o lixo... Fala muito sobre essas pessoas... E as pessoas falam... Nossa... Mas o Lancaster é tão carismático... Mas não... Eu falo o que ela quer ouvir... Você pegou essa? Se fez sentido... Fala... Putz... Eu não sou carismático... Eu só falo o que a pessoa quer ouvir... Se fez sentido... Fala... Putz... Eu não sou carismático... Você não... Você não é carismático... Você só fala o que a pessoa quer ouvir... E esse carisma que a pessoa fala... Nossa... Parece que falou comigo... Eu adoro... Sabe aquelas pessoas que você fala assim... Nossa gente... Eu amei ficar com essa pessoa... Pode ter certeza... Que aquela pessoa que você amou... Ela te escutou muito... Ela te instigou a falar... Ela parece que ficou parecendo você... A galera já tá... Putz... 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 Calma... Calma que a gente nem começou ainda... Chegando no meu território... Falou de linguagem que o pral... O bicho vai pegar... Entende? Olha o que eu tô falando pra você... Eu tô falando só... Olhou pra direita... Coçou o nariz... Coçou... Não, não... É muito mais além... A galera já tá começando... TikTok já tá... Fervendo... Fervendo... Olha... O Ailton falou... É... Pastores fazem isso demais... Mas depois eu vou explicar sobre isso... Tem até aqui falando... Tá... Vamos lá... Explodiu minha mente agora... Mas sabe o que acontece? Presta atenção... É... Quando eu falo pra vocês... De vocês serem carismáticos... Eu falo sobre isso... Só que você... Quer se achar... Quando você tá na mesa... Quando você tá numa reunião com o cliente... Você quer falar só sobre você... E preste atenção... Um erro muito grande que as pessoas cometem... Não fale bem de você... Não fale bem pra você... Não fale bem de você... Não fale bem de você... Presta atenção... Já tá falando... Por que eu tô olhando pra baixo... Porque eu tô olhando em várias câmeras simultâneas... A gente tá fazendo várias transmissões aqui pro Estadansar... Não fale bem de você... Não fale... Porque é muito fácil... Presta atenção... É muito fácil... Você falar bem de você... Para... É chato... Sabe aquela pessoa que vem falando... Ah, eu fiz isso... Ah, eu fiz aquilo... Aí você fala assim... Nossa... Eu fiz isso... Aí ele fala... Nossa, eu fiz duas vezes isso... Sabe... Já aconteceu com vocês? Como é que isso fez sentido? Já aconteceu isso com vocês? Nossa senhora... Eu tenho uma raiva dentro do peito... Quando você vai falar pra uma pessoa... E a pessoa fala... Nossa... Mas é isso... Isso aqui no outro... Nossa, eu também... Ah... Sabe... Depois você fica tipo assim... A pessoa só sabe falar dela mesma... E não só falar dela mesma... Só sabe... Sabe o que? Presta atenção... Só sabe... Falar bem delas mesma... Entendeu? Galera, fez sentido... Fez sentido... Só que... Beleza... É muito fácil... É o que eu falei pra você... Cara... É muito fácil... Falar igual... Chama a minha mãe aqui pra você ver... Ela vai falar bem de mim... Qualquer pessoa... A galera vai falar... Soa falsa... Exatamente... Soa falso... É chato... Aquelas pessoas que você gosta... Que falam assim... Nossa... Adorei ficar com essa pessoa... Porque ela te agregou... E ela te escutou... Então o que você deve fazer pra outra pessoa? O primeiro passo da linguagem corporal... É escutar a outra pessoa... Mais do que tudo... Ter uma escutativa faz você ter uma persuasão acima da média... Muitas pessoas pensam... Ai Lã... Mas eu tenho que falar pra pessoa que eu sou bom... Não... Você não deve falar... Presta atenção... Presta atenção... Você não deve falar... Você deve mostrar... Que você é bom... Você deve ser sutil... Que você é bom... Presta atenção... Quando eu chego... Em determinada... Em determinado lugar... Ninguém precisa falar pra mim... Ah... Olha... Com vocês... Ele... Tá, tá, tá... Aí a gente me chama... Aí eu preciso falar... Oi gente... Tudo bem? Meu nome é Davi Nancassi... Sou especialista em persuasão... Linguagem corporal... Desenvolvimento pessoal... A gente tem mais 1.8 mil em todas as nossas redes sociais... Ah... Sabe o que? A gente tem quantos livros vendidos... Tem 20 mil alunos... Que chato... Que chato... 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 Muito chato... Só que as pessoas... Beleza... As pessoas... Elas acham que... Ela tem que ficar falando delas mesmas... Ah... Eu falar de mim... Isso é chato... Tá... Isso é chato... Fechou? Então esse é o primeiro ponto... Pra você escutar... E aí... Gosto do que pra vocês... Eu entrei no lugar do cara lá... Na reunião... Presta atenção... Na reunião... E... Enfim... Depois que eu li o lixo dele... Não recomendo isso... Mais uma vez... Não recomendo isso... E depois eu soube entender... Mas lógico... Você não precisa ler o livro... Você precisa ler a pessoa... Como se fosse um livro... Lá... Sabe um livro que você lê? Você tem que ler a pessoa... Só que você não faz isso... Porque você tá bem aí... Você quer falar só de você mesmo... E falar que você é bom... Não... Se numa venda... Num relacionamento... Tem... Você tem que entender sobre a pessoa... Se colocar... Eu nesse exato momento... Já fiz vários testes ao vivo... Vendendo ao vivo... Pra alguém... Eu consigo vender praticamente quase qualquer coisa... Por quê? Porque não é sobre mim... É sobre a pessoa... Não é sobre você... É sobre a pessoa... Então se você quer persuadir... Aprender a linguagem corporal da outra pessoa... Entenda a pessoa... E seja genuíno... Faça uma leitura fria... Lembra? Aprender a leitura fria... Você lê a pessoa... Do tupete... Do cabelo... Até a unha do pé... Mas só que muitas pessoas falam assim... Mas lá não vai ficar parecendo... Deboche? Já viu aquelas pessoas que param assim... Ela olha assim... A pessoa e fala assim... Já aconteceu com vocês? A pessoa que fica assim... Quem tá aqui no TikTok é assim... Sabe aquela pessoa... Que lê a pessoa... Nossa... Dá uma raiva daquele tipo de pessoa... Que lê assim... Seja sutil... Sempre... Tá? Seja sutil sempre... Nessa área... Quando eu falo pra vocês sobre leitura fria... Seja sutil... Pensa... Olha pra seção um minutinho... Dá pra entender muito sobre mim... Muito sobre mim... Desde os fones que eu tô utilizando... Desde o... Não estar usando o relógio nesse exato momento... Desde o quadro atrás escrito... Desde livros atrás aqui... Beleza... Vamos lá... Se tem livros atrás... O que pode parecer? Um... Eu quero me achar... Achar que eu tenho conhecimento... Número dois... Eu posso gostar de ler realmente... Então você vai... Você vai criando... Como se fosse uma biblioteca... E aí você vê aquela pessoa... E você fala assim... Eu agora tô pronto... Isso pra vender... Pra se relacionar... Pra fazer o que você quiser... Beleza... Se fez sentido... Vai falar putz... Se fez sentido... Fala putz... Cores também... Podem significar muitas coisas... Com certeza... Tiago... É... O bom que você colocou assim... Podem... Tiago... Excelente... Cores podem significar... Pode sim... Se eu vejo uma pessoa na rua toda de preto... Ou ela... É adepta ao minimalista... Ou ela... É gótica... Ou ela... É roqueira... Enfim... Você vai criando... Mas eu gostei do podem... Porque não é exato... Às vezes ela pegou qualquer roupa... Igual por exemplo... Eu tô... Esse aqui... Que cor é esse aqui? É um salmão? É um rosa? Que cor é? Ah... Mas por que o Davi usou essa cor? Porque simplesmente... A Isa falou... Você fica bonito de rosa... E eu comprei... Foi só isso... Ou seja... Não tem uma justificativa muito clara... Entende por causa disso? Só que... Você pode colocar assim... Colocou um ponto... Eu só uso preto... Tem gente que fala... Não, eu só uso preto... Porque falaram que é minimalista... Preto também combina com tudo... Ou seja... Uma pessoa mais prática... Igual... As pessoas que usam muito acessórios... Eu quero que você preste muita atenção... Pessoas que usam muito acessórios... Presta atenção... Pessoas que usam muito acessórios... O que pode acontecer? Ah lá... Você está de fone... E eu sei que você não está escutando... Ouvindo música... Perfeito Luiz... Eu quero que vocês vão... Combinando as coisas... Entende? Você entende isso... Depois você entende aquilo... Você vai juntando... As coisas... Entende? Eu quero que você vá relacionando isso... Igual por exemplo... Uma pessoa que é cheia de acessórios... A pessoa que usa muito acessórios... A galera... Eu só gosto e não gosto muito de chamar atenção... Olha... Olha a observação... Você entende? Tem gente que gosta de usar muito acessórios... Brincos gigantão... Roupas coloridas... Demonstra muito uma pessoa mais extrovertida... Uma pessoa extrovertida tem algumas características... Eu até falo no programa Leamento das Pessoas... Cada pessoa tem um jeito... Por exemplo... Se você vê uma pessoa com muitas cores... É uma pessoa que tende a ser mais... Presta atenção... Ela tende a ser mais extrovertida... Ou seja... Quando a pessoa é mais extrovertida... Ela tende a querer mais amigos... Presta atenção... Isso já aconteceu... Eu vi uma pessoa... Eu estava em um grupo de pessoas... E... E teve uma pessoa que falou assim... Ah... Você trabalha com persuasão... Linguagem corporal... Então me lê aí... E aí a pessoa estava extremamente colorida... E eu fiz realmente para brincar... Eu falei assim... Para ela... Eu falei assim... Não... Você quer? Me dá sua mão aí que eu vou ler sua mão... Vou ler sua mente... Né... E aí eu peguei a mão dela... E olhei nos fundos dos olhos dela... Falando... Me fingindo de... 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 De mágico... E aí eu olhei para a mão dela e falei assim... Olha... Deixa eu te falar uma coisa para você... Você é uma pessoa que... Gosta de ter muitos amigos... Você gosta de energia positiva... E... Você... É... Você gosta muito de sorrir... Você gosta... Sua energia... Parece que quando você está sozinha... Você não sente isso... Aí você fala assim... Aí você fala assim... Mas Lã... Podia dar errado... Podia... Mas eu falei coisas muito abertas... E eu sabia que ela estava colorida... Estava cheia de acessórios... Tem de ser uma pessoa extrovertida... Pessoa extrovertida... Tem essas características... Mandei isso para ela... Ela falou... Como que você sabe disso... Você leu em algum lugar... Não... Aí o que acontece... Essas mágicas... Aí que vai... Pessoas que utilizam a linguagem corporal por mal... Essa leitura fria... Sim... Vigaristas... Que eu falo todos os ramos... Estão... Sim... Conectados... A pessoas hipnólogos... Estão sim ligados... Presta atenção... A pessoas... A pastores... A... A... Principalmente cunhos religiosos... Usam muito isso... Lógico... Eu não estou falando todos... Isso não tira o fato de eu estar criticando qualquer religião... De maneira nenhuma... Só que eles usam isso... Eu já vi de perto... Já estive em reuniões de perto... Que eu fiquei abismado... Mas lógico que eles falam que tem um cunho em determinado momento... Só que isso... Para você não são... Pode ser utilizado isso muito para o mal... Por isso que eu falo para vocês... E as pessoas falam... Lã... Você agora é um... Você veio do além... Você está escutando vozes... Não... Eu só te li mesmo... Entende? Então o que eu falo para vocês... Eu quero que você preste muita atenção nisso... Eu quero que você preste muita atenção nisso... A linguagem corporal... É uma das... Presta atenção... A linguagem corporal é linda... É linda... Eu vou tomar água... É língua... A pessoa está dizendo... Qual livro você indica para quem está começando a aprender persuasão? Cara... Se eu não falar o leamento das pessoas... Eu estou mentindo... 400 páginas... Não existe... Você vai pesquisar hoje... Linguagem corporal... E são exemplos assim... Para vocês terem noção... Mas depois eu falo... Como vocês vão ter esse livro aqui... Está vendo? Exemplos... Práticos... Mas vamos lá... É... Cada live... Estamos aumentando os lacostriãs... Estamos, Sandra? Muita gente usa isso... Sim, muita... Muita gente usa isso... E usa isso para o mal... Presta muita atenção nisso... Desde... Presta atenção... Desde... Eu falo presta atenção... Porque tem uma galera da universidade também... Olhando aqui... Estão anotando... Então por isso que eu estou... Tem aqui outra imagem aqui... Que eles estão anotando... Por isso que eu estou falando... Presta atenção... Presta atenção... Quando... Quando eu falo que muitas pessoas usam... Usam isso muito para o mal... Mesmo... Mesmo... E quando eu falo isso... As pessoas... Elas... Desde pastores... Políticos... Sim, usam... Não critico... Mas eu falo sim... Que eles usam isso para o mal... Porque querendo ou não... É... É uma arte onde você manipula pessoas... Isso é uma arte... Sabe a diferença entre manipulação e persuasão? A manipulação... Você manipula uma pessoa para o mal... A persuasão... Você utiliza para o bem... Ou seja... Você acredita que aquilo é bom... Vamos supor... Você tem um produto... Um serviço... Você acha que é o melhor para ela... Então você vai persuadir... Por isso que eu utilizo até a palavra... Que é uma das minhas mentorias... É... Sequestro da mente... Olha que palavra forte... Você vai sequestrar a mente da pessoa... Entende? Então assim... A galera está falando assim... Que indicou para a amiga... Que legal, cara... Eu fico feliz demais... Eu quero transformar... Presta atenção... Eu quero transformar... Para não canstrianos... O que é ser não canstriano? Aquela pessoa quer se desenvolver todos os dias... Pessoalmente e profissionalmente... Aquela pessoa que quer desenvolver habilidades importantes para o século XXI... Tá? E a linguagem corporal é importante... Se você não está... Se você não entende a linguagem corporal... Você está morrendo... Porque você não entende... A linguagem corporal das pessoas... E você não transmite... Então eu falei muito sobre leitura fria... Lembra que eu expliquei para vocês? Sobre leitura fria... Que é o que? Quando você lê uma pessoa... E ela é fria por quê? Por que ela é fria? Porque não é exata... Você vai ler ela... Igual... As vigaristas usam... As videntes usam... Entendeu? Então presta atenção... A galera fala assim... Estou ferrada... Não... Você vai aprender aqui a linguagem corporal comigo... Não tem jeito essa não... Então o que? Você vai fazer isso... Lenda... Lembra... Entende o mundo da pessoa... Não é só no físico... Não é só no online... É também... Presta atenção... Não só isso... É muito importante você observar... Sabe o quê? Todo mundo online dela também... Você consegue entender muito sobre a pessoa... Desliga o seu senso... Desliga... E presta atenção em cada detalhe... Desde o... Várias águas... Desde... Cara... Se você parar pra pensar aqui... Olha que louco... Eu falei pra vocês que eu parei de tomar refrigerante... Quem tava na live sabe... Muito tempo... E aí... Isso aqui é uma garrafa de água com gás... Mas não tem água com gás... Ou seja... O que vocês podem deduzir... Com a leitura fria... Que eu estou tomando água com gás... Pra suprir essa vontade... De refrigerante... E presta atenção... Se eu fazer essa leitura... Sabe o que depois eu posso fazer? Se eu sou um vendedor... Então... Lancásio... Eu vi que você tá parando de tomar refrigerante... Eu vi até ser com água com gás... E eu queria saber... Eu tenho aqui um... Um... Um suco... Que ele... Além de tirar essa vontade do refrigerante... Que você quer melhorar... Ele também melhora... A sua qualidade de vida... Pra você fazer mais lives... Eu vi também que tem um quadro ali atrás... Que ou seja... Você dá muita aula... Tem livros também... Ou seja... Esse... Esse suco vai potencializar... O seu dia... Você vai conseguir ler mais livros... Se faz sentido... Fala putz... Você entende? Ou seja... Um... Eu abri... E eu posso vender qualquer coisa... Por isso que eu falo... Se você consegue... Entender a pessoa... Só que você não entende... Você fica... Mas lógico... Pode ser que eu erre... Pode ser que eu fale assim... Não, não... Esses livros aqui... Eu não leio não... É porque... Pode existir... Lan... Acabou de me lembrar... De beber água... Beba água... Que eu falo pra caramba... E falo rápido ainda... Porque eu não gosto de conteúdo... Então... Gente... Na live de hoje... Eu vou falar pra vocês... A importância... Que chato... Eu falo rápido mesmo... E quem pegar... Eu falo isso... Porque a galera da universidade fala muito isso... Lan... Você fala rápido... Eu falo assim... Justamente... Pega o papel e anota rápido... Se não... Já era... Fechou? A galera fala assim... Por que eu não tô olhando pra uma câmera só? É porque assim... Tem várias aqui... Aí fica difícil mesmo... Eu ficar olhando pra uma câmera... Sendo que tem várias... Beleza... Vamos lá... Vamos continuar a nossa leitura... Que vocês estão lendo junto comigo... Vamos lá... Quando a gente passa sobre a leitura fria... Que eu falei pra vocês... Que muitos ligaristas usam... Políticos e tal... Não criticando... Mas aí realmente existe... Você tem que entender que... Existem vários motivos... Por trás da linguagem corporal... Igual eu falei pra vocês... Que são 400 páginas... Por que eu escrevi 400 páginas? Lan... Isso que é desde os meus 12 anos... Eu sempre fui apaixonado no... Pela linguagem das pessoas... Se as pessoas fazem isso... Se meu pai... Faz isso... O que que significa? Se minha mãe faz isso... O que que significa? Ou seja... Se eu entendo eles... Na hora de falar... Minha linguagem é mais assertiva... Se é mais assertiva... Eu consigo o que eu quero... Estravo... Entende? Acontece que você nunca pensou nisso... Mas relaxa... Que ainda dá tempo... É... Vamos lá... A gente passando aqui... A gente falou um pouquinho... Sobre as mãos... As mãos... Ela é muito importante... Viu? As mãos... Tem um capítulo só de mão... Não tem... Aqui ó... Aqui ó... Os fascinos... Deixa eu ver se eu leio rápido... Alavancar social nas... Ativações da mão... Presta atenção... Meu... Essas lives passam muito rápido... Sabe por que, Ale? É porque é toda hora... É conteúdo... Você nem vê... Tru... 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 A galera do universitário fala assim... Lã... Você é o melhor professor que eu já fiz na vida... Mas é realmente... Tá? As mãos... Elas têm muita relevância... Tá? E antes de falar das mãos... Eu quero falar um pouquinho sobre... O seu comportamento... Quando você entra em determinado lugar... Qual o nome da capa vermelha... Leia a mente das pessoas... Depois eu falo no final da live... Calma gente... Vocês... Ô... Vocês é foda demais... Calma... Deixa eu terminar a live... Depois vocês falam do livro... Depois... Pega... Pega conhecimento... Tá... Vamos lá... É... A gente vai falar sobre... Presta atenção... Sobre uso das mãos... Como que você usa o uso das mãos... De outras pessoas... Presta atenção... Mas antes... Antes... Eu quero que você... Pensa comigo... A respeito da sua linguagem corporal... A sua linguagem corporal... Quando você vai entrar em determinado lugar... Precisa ser uma linguagem corporal confiante... Por quê? Presta atenção... Vamos supor que você não me viu... Ó... Exemplo prático... Você não me viu... Nunca me viu na vida... Não sei... Tô de longe... Eu venho nesse cara... Aí vamos supor que eu chego em um lugar assim... Ó... O que que pode dizer? O cara é tímido... Então... O seu subconsciente vai... Tum... 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 De longe... Três a seis segundos... Se eu já vou olhar pra uma pessoa... Já vai deduzir... Ou seja... Se a sua linguagem corporal... Não tiver condizente... Pronto... Já aconteceu comigo... Presta atenção... Já aconteceu comigo... Principalmente quando tem muita gente... Muita gente que me conhece... Dá uma certa... Sabe... Tipo assim... Nossa... Queria abaixar a cabeça... É fato... Só que sabe o que acontece? Se eu não levantar... Se eu não forçar... Lembra? Crianças fazem o que querem... Lancastrianos fazem o que tem que ser feito... É exatamente essa frase... Essa frase... Ô Vitor... Você tinha que fazer um boné... Pra me usar... Faz... Não... Não... Um boné... Faz... Nossa... Eu vou um dia... Eu vou um dia... Aparecer com uma roupa... Assim... Crianças fazem o que querem... Lancastrianos têm que fazer... Sabe por quê? Eu também... Existem certos tipos de lugares... Até em determinados lugares... Onde as pessoas já me conhecem... Até quando eu vou entrar em palestras... A gente fica meio sem jeito... Lógico... Só que o que acontece? Eu posso ficar sem jeito... Só que a minha aparência não pode... Então eu forço... Às vezes eu quero abaixar a cabeça... Eu falo assim... Ó... Você pode perceber... Quando você tá no shopping... E você vê uma pessoa com cabeça elevada... Geralmente com o telefone na mão... No ouvido... Pessoa confiante... Igual que a pessoa fica meio andando... Me rabiscando... Você não vai conseguir nada... Sua linguagem corporal mostra... Mas... Lã... Eu nem falei nada... Deixa ela me escutar... Pra mostrar pra ela que eu não sou... Não interessa... Já passou... E aí o seu esforço vai ser muito grande... Pra entrar na cabeça dela... E mostrar que você não é assim... Mas sua linguagem corporal... Tem que ser sempre confiante... Lã... Mas tem dia que eu não quero... Força... Empurra... Lembra o que eu falei? Eu também não tô... Confiante sempre... Presta atenção... Eu ainda não tô... Lógico... A Sandra já mandou... Já mandou a lei lancanciana... Crianças fazem o que querem... Lancancianos... Fazem o que é preciso... É o que tem que ser feito... Agora... Presta atenção... Tem muitos homens... Eu falo muitos homens... Porque é sempre os homens... Que reclamam isso... Fala assim... Ah... Mas as mulheres gostam... De homens ricos... Os homens reclamam muito... A mulher não fica falando muito isso não... Os homens que gostam de dar essa desculpa... Sabe por que os homens gostam de dar desculpa? Porque não são confiantes... Mulher não gosta de homens... Não tem nada a ver... Isso é extremamente ridículo quem fala isso... Mulheres gostam de homens confiantes... E geralmente... O dinheiro... Te passa mais confiança... Faz sentido? Meninas... E até os homens também... Até... Da mesma forma... Os homens também... Da mesma forma... Quando você vê... Uma mulher muito mais confiante... Cara... Já era... Fala pra mim... Comenta aqui... Não... Faz sentido lá... Mulheres... Eu quero que você coloque aqui pra mim... Pra acabar com os homens... Que ficam inseguros... Falando assim... Ai... Ela não gostou de mim... Porque eu não tenho dinheiro... Não interessa meu filho... Ninguém tá afim do seu dinheiro não... Rapaz... Lógico... Ah... Mas existe... Não... Não interessa também pra mim... Se fez sentido... Por isso... Mas... Lã... Por que que os pessoas ricos têm confiança? Porque elas acham que o dinheiro traz confiança pra elas... Mas não... Lembra disso... Fazem o que tem que ser feito... Então para de... Ai... As mulheres... Não... Elas gostam de homem confiante... Fala pra mim... Não... Isso é um puta tesão... Quando você vê da mesma forma... Uma mulher de outra forma... Confiante... Baixa no peito... Cabeça elevada... Agora não... Aquelas pessoas ficam assim... Igual uma criança... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Isso em duplo... Tá... É confiança... E o que é confiança? Primeiro na linguagem corporal... Tá... Isso no relacionamento... Isso nas vendas... Não... Nas vendas nem se fala... Se uma pessoa não tem confiança... Ela não vende... Se uma pessoa... Ela não se sentiu confiante... Ela não compra... Se você vai numa loja... Que você sente que você vai levar um golpe... Você não compra... Se você entra num site... E você viu que não passou confiança... Você não compra... Confiança... Confiança vende... Não só... No ramo financeiro... De você vender as coisas... O seu negócio... E também... Na sua vida pessoal... Presta atenção... Imagina se eu tivesse assim... Então gente... Na live de hoje... Eu vou explicar pra vocês... A linguagem corporal... A linguagem corporal... Desculpa gente... Vou tentar de novo... É... Você entende? Em várias vezes... Eu sempre... A galera que tá falando que às vezes... Tá travando a universidade... Na universidade não tá dançando... No TikTok... Vem pro Instagram... Que o Instagram tá de direito... Tá de... Tá tranquilo... Você entende isso? As pessoas... As pessoas... Elas não estão acostumadas... Com a verdade... Se você não tá confiante... Cabeça... Ereta... Corpo... Ereto... E vai fazer o que tem que ser feito... Quando eu falo isso... Sabe quando essas pessoas fazem? Eu acho que tem que aparecer assim... Ó... Chegar assim... Mas Léo... Eu não vou parecer mentido não... Não... Você vai parecer confiante... É porque assusta né... Assusta... E eu não tenho nenhum problema... Eu... Sempre... Estou nessa postura... Principalmente público... Porque é nossa imagem pessoal... Aí tem muita gente que fala... Ah... Mas Léo... Tem que ser eu mesmo... Beleza... Mas se você quer... Que outras pessoas te enxergam... Como uma pessoa confiante... Uma pessoa com autoridade... Cara... Você tem que fazer o que tem que ser feito... Igual eu expliquei... Eu não gosto... Você acha que eu gosto? Você acha que eu não gosto de ficar de boa? Nossa... Você acha que eu abaixo a cabeça... Mas não... Eu preciso mostrar... Eu preciso mostrar... Isso em reunião... Às vezes eu estou inseguro... Às vezes eu acho que... Cara... Vai dar merda esse negócio... Quantas vezes... Já há pessoas na minha sala... Grandes empresários... Eu falei... Nossa... Isso aqui não vai dar certo... Esse projeto... E eu... Meti o pé... Fingi que estava tudo bem... Você tem que fingir... Presta atenção que você vai se travar agora... O seu cérebro... Ele não sabe o que é real... E o que não é real... Você sabia? Não sabe... Existe vários estudos que mostrou... Que o seu cérebro... Ele não consegue desenvolver... O que é real... Uma coisa é real... O que é uma coisa não é real... Ou seja... Se você fingir para o seu cérebro... Que algo... Que você levantar a cabeça... Tufar o peito... Forçar... Ele vai entender aquilo... Isso é muito doido... Você deve ser confiante... Isso passa confiante... O Thiago falou... Fingir, fingir até que estou na verdade... Com certeza... Quando um... Principalmente os atletas... Eles treinam muito antes... Às vezes eles treinam... Há 20 anos... Para executar realmente... Sei lá... 10 minutos... Ficaram há 20 anos... E da mesma forma... Você tem que visualizar... 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 Até que se torne a verdade... Mas só que você não está preparado... Lã... Eu sou tímido... Força... Eu também era tímido... Sabe o que eu fiz? Que eu até falei para vocês... Não sei se eu falei do mentor... 5 minutos... Não veja... Depois você me fala onde eu falei isso... Que é você forçar... Uma conversa... Por exemplo... Eu era uma pessoa que... Era muito na minha... Eu queria me abrir mais... Tentar conversar... Então eu dava bom dia... Para qualquer pessoa que aparecer na rua... Lã... Você está doido? Não gostou de chegar não... Então beleza... Eu dava bom dia para qualquer pessoa... Bom dia... Aí sabe o que aconteceu? Muitas pessoas... Bom dia... Tem gente que nem dava bom dia para mim... Aí tem muita gente que nesse momento já para... Não... Eu não vou dar mais bom dia... Olha o pessoal... Nem olhando na minha cara... Eu dou bom dia para todo mundo... Para todo mundo... Se eu vejo uma pessoa que trabalha no condomínio... Aqui de casa... Às vezes eu converso... Você está tomando um cafezinho... Acabei... Agora há pouco mesmo... Você está tomando um cafezinho... Como é que está? Isso é tão legal... Porque você começa a destravar... Isso vira uma rotina... Existe... Vira um robô... É igual quando eu estava explicando no método humano mês... Que as coisas... Você deve... Fazer tanto processo... Por exemplo... Eu chego... Bom dia... Tal... 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 Que chegou um hábito... Que eu estou fazendo as coisas e nem estou percebendo... Quando eu ver... Eu já estou desenvolvido... Eu já desenvolvi minha oratória... Eu já desenvolvi as minhas... As meus gestos... Entende? Só que o que acontece é que você... A maioria das pessoas que fazem isso... Consegue desenvolver principalmente da parte social... Porque... Isso ao longo do tempo... Vira algo comum para o seu cérebro... Então quando você vai em determinado lugar... Já está comum todos os dias... Entende? Lã... Vai voltar a postar podcast... Vamos voltar... Projeto... Provavelmente essa semana vai ter lá... Depois eu posto lá nos stories mais dicas... Você vai ter mais lá no... 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 Lá no podcast... Vai ser bem legal... Muita gente me... Me cobre... Lã... Eu quero ser mais produtivo... Treinar escutando você... Só que cadê os podcasts? Vou voltar essa semana... Provavelmente... Vocês vão destravar a cabeça de vocês... Mas... O que eu falo para vocês disso... Tá? Sobre o seu linguagem corporal... Importantíssimo... Eu sempre falo que tudo é importante... Né? O Vitor já está até cansado... Lã... Para de falar importante... Porque eu sempre falo importante... 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 Você é importante... Mas... Tudo começa no seu corpo... Entende? E mais ainda na sua mente... Por isso que eu desenvolvo muito bem a sua mente... Por isso que a gente tem várias lives... Que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal... Inteligência emocional... Sabe por quê? Para desenvolver a sua mente... Sua mente só pode chegar onde o seu corpo... Presta atenção... Isso vai quebrar a sua cabeça... A sua mente... Ela tem que estar muito bem desenvolvida... Para o seu corpo chegar... Entende? Então o que eu falo para você... É... Presta atenção... Uma coisa que eu falo para você é... Entenda sobre a linguagem corporal... E o seu linguagem corporal... Olha a linguagem corporal... Das pessoas confiantes... Olha a linguagem das pessoas confiantes... Como é que elas agem... E isso é muito importante... Porque... Isso ativa... E teve um estudo... Precisa para você ter noção... Você vai destravar isso agora... Agora você vai falar... Putz... Teve um estudo... Qual o nome do meu podcast? Toca do Lancastre... Teve um estudo que falou da seguinte forma... Que colocaram pessoas... Sem caneta na boca... Normal... E existiam pessoas que... Do lado dessas pessoas... Que tinham uma caneta fazendo assim... Dessa forma... Dessa forma... O estudo mostrou... Que os neurotransmissores... Das emoções... Da felicidade... Passaram dessa pessoa que estava... Com a caneta na boca... Dessa forma... Porque... Ela forçou um sorriso... Sabe aquele sorriso forçado? Forçou... E conectou com o cérebro... Ou seja... O cérebro não sabe saber se você... Tá... Se você realmente está feliz... Ou se você não está... Você gesticulou uma coisa... É uma que chama também... Na programação da linguista... Como... Pontos... Âncoras... Né... Vamos supor... Existem momentos que... Quando eu estou triste... Tem certas coisas que eu gosto de fazer... Que me lembra quando eu estou feliz... E aí eu ancoro isso... Então toda vez que eu estou triste... Eu faço determinada coisa... Eu me lembro quando eu estou feliz... Eu saio dessa zona... Entende? Então isso é muito louco... Olha aqui... Lã... Eu pego suas frases... Anoto e colo na parede... Com o post-it... Isso mesmo... Agora já está tudo automático... Exatamente... Você tem que fazer isso... Até virar tudo automático... Lã... Mas eu sou tímido... Não consigo dar oi... Cara... Você vai fazer isso que eu estou falando para você... Isso gera... Presta atenção... Isso gera... Isso gera... Muita atenção... Isso gera... Sabe o que? Realização... Processo... Por isso que o processo existe... Porque tem que ficar algo automático... Para depois... Esse processo... Virar tão comum... Que depois você fala... Nossa... Mas eu nem estou mais agindo isso... Porque você age... Não tem nada a forma... Então... Beleza... Acabei essa parte... Você deve dominar... Presta atenção... Você deve dominar... Presta atenção... Você deve dominar... A sua linguagem corporal... Não... Não gosto... Ai meu Deus... Que tão chato... Nossa Senhora... Às vezes eu não consigo... Você consegue sim... Porque você não é criança... Vocês são não castrianos... Tem que fazer o que tem que ser feito... Caso contrário... Você vai ficar... Aí do maneira que você está... Aí você fala... Não... Mas ninguém... Se conecta comigo... Entende? Putz... Estou anotando tudo no meu caderno... Nota que vai destravar isso de vocês... Vamos lá... Uma coisa muito importante... Que eu quero falar para vocês... É das mãos... No capítulo... Deixa eu ver aqui... No capítulo... Dois... A gente vai falar sobre a mão... As ações ativas das mãos... As mãos significam muitos... As mãos... Presta atenção... As mãos... A galera está falando... Se eu tenho canal no YouTube... Tenho sim... Davi Lancastre... Tudo é Davi Lancastre... Sempre se inscreve no Twitter... Davi Lancastre... YouTube Davi Lancastre... TikTok Davi Lancastre... Tudo é Davi Lancastre... Instagram Davi Lancastre... Presta atenção... As mãos têm muito a ver... Com a linguagem corporal... Por que as mãos têm a ver... Porque elas correspondem a tudo... Entende? Se eu estou aqui... O que eu estou fazendo? É gesticulando a minha mão... Então tudo tem a ver com as mãos... Eu até expliquei... Lá no áudio... No programa Leia a Mente das Pessoas... Que a importância de você mostrar as mãos... E dei até exemplos... Quando você mostra... Mostra... As mãos... Significa uma pessoa mais transparente... Isso por quê? Já viu quando você está com medo? Não, não, não... Eu não tenho nada... Pode roubar... Eu não tenho nada... Pode levar... O que eu faço? Eu mostro que eu estou limpo... Entendeu? A mão tem muito a ver com... A transparência que você faz... Então você está em uma reunião... É muito importante você mostrar as mãos... Mostrar as mãos... Não é ficar assim para a pessoa... Então bom dia... Seja bom dia... Bom... Agora você... Está aqui comigo... E eu vou querer te vender... Não... É você ser sutil... E ao mesmo tempo mostrar as mãos... Mostrar as palmas das mãos... Presta atenção... Lógico que você também... Não pode parecer... Um espantalho... Né? De ficar gesticulando a mão... Tem que estar correspondente ao que você está falando... Mas as mãos... Presta atenção... As mãos... Tem tudo a ver com você... Isso desde o nosso primórdio... Desde quando a gente mostrar que não tem nada... Quando você fala assim... Quando você pega alguém roubando... Mostra as mãos... Para mostrar que não tem nada... Então se você quer passar mais transparência... Mostra as mãos... Mas Lã... Vamos supor que isso não tem nada a ver... Lembra? Ciência não é exata... Principalmente em relação à biologia humana... Só que existem padrões... E existe uma explicativa... Porque quando eu expliquei para você... Que toda a vida a gente sempre mostrou de... Foi pego... E já viu quando você está... Presta atenção... Quando você está... Quando você era criança... E você estava com uma comida na sua mão... Não sei se já aconteceu isso... Aconteceu comigo... Você estava com alguma comida... Você estava comendo... Aí a sua mão te pegou no pulo... O que você fez? Você... Escondeu a sua mão... Estou não mãe... Estou comendo nada não... Você o que? Você escondeu ela... Então é muito... Perceptivo as mãos... Tá? E igual eu falei... Não é para você ficar assim na cara dos outros... Seja sutil em qualquer técnica... E no capítulo 2 do Ler a Mês... As pessoas... E até no programa... Quem tem um programa também... Quem não sabe... Além do Ler a Mês... As pessoas tem um programa... Onde eu tenho... Cada capítulo... Um áudio... Comentado... E aí eu falei sobre isso... Sobre a importância das mãos... Até eu coloquei exemplos para vocês... Olha o uso das mãos... A importância... Que você entender as mãos... É o que a gente fala de abertura... Olha para você ter noção... Grandes líderes mundiais... Ó... Grandes líderes mundiais... Principalmente políticos... Adoram fazer isso... Ó... Às vezes ele não dá... Nem a cena... Ele só fica assim... Porque ele mostra... Transparência... Ó... Estou tranquilo... Viu... E geralmente... Quando... Aí tem muita gente que coloca assim... Lã... Beleza... Então se a pessoa mostrar muita palma da mão... Significa o quê? Significa que... Ela está mostrando transparência... Beleza... E se ela esconde... Pode ser que ela está escondendo alguma coisa... Pode... Pode ser sim... É 100% de certeza? Não... Igual tem muita gente que fala... Colocar a mão nos bolsos... Muita gente... Pode estar escondendo... Pode... Pode estar... Eu vou mostrar pra vocês... Muita gente pode estar escondendo coisas... Quando coloca a mão no bolso... Mas sabe por quê? Porque às vezes... Ela não está escondendo nada... Ela não está mentindo pra você... Só que ela está insegura... Já apareceu pra vocês? Vocês vão destravar agora... Se fez sentido... Já vai com o falando... Faz sentido e putz... Já manda um putz também... Quando você está em determinado lugar... Você se sente... Meio... Sabe? Tipo assim... Meio envergonhado... Sabe aquela vergonhazinha básica? Você coloca a mão no bolso... Você coloca a mão no bolso... Por que você coloca a mão no bolso? Você fica meio... Sabe? Tipo assim... Meio que um pouquinho de vergonha... Já aconteceu isso com vocês? Faz sentido... Putz... Demais... Ou às vezes quando... Tem pessoas que estão te olhando... Sabe o que acontece? Você faz... Você coloca a mão no bolso... Tipo assim... Você fica... Sabe? Você fica com a mão no bolso... Não dá pra colocar a mão no bolso aqui pra vocês verem... Só que isso pode mostrar sim... Quando você esconde a pau na mão... É... Mostra pra pessoa que... Querendo ou não... Você tem algo ali... Lá é sem por ser certeza... Não! Pode ser que ela tá com a unha feia... A pessoa tá com a unha feia... E tá escondendo a mão... Pode ser que a pessoa tá segurando alguma coisa ali no bolso... Pode ser várias opções... Entende? Só que... Você tem que achar padrões... Entende? Você vai entender... Hum... Ela colocou a mão no bolso... Então às vezes ela tá me sentindo um pouco insegura... Aí você vai começar com a pessoa pra deixar ela mais segura... Entende? Já fiz isso... Putz, putz... Se tá travando... A galera tá falando que tá travando... Vem pro Instagram... Instagram acho que tá travando não... É porque às vezes a plataforma não aguenta tanto conhecimento... Ha 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 ha... Não tem muito giga... Não tem muito giga... Então assim... Existe sim... Como você entender a linguagem corporal... Eu desenho das mãos... Terminando agora... É... E ao decorrer de todas as lives... Eu quero também... Tá alincado a isso... Por exemplo... Quando eu desenvolvi o leamento das pessoas... Só pra você ter noção... Quando eu desenvolvi o leamento das pessoas... É... Eu tinha... Eu falei... Os meus primeiros inscritos eu tenho até hoje... Num bloquinho de notas... Aonde... Aonde eu anotava... Tudo certinho... Ah se a pessoa... Minha mãe fazia determinada coisa... Eu ia lá e anotava... E anotava... E anotava... E eu não sabia... Lógico que isso chamava linguagem corporal... Nem nada do tipo... Escrevia, escrevia, escrevia... E depois eu fui combinando... Quando eu vejo... É... Eu desenvolvi algo que poderia me ajudar... Futuramente... Nos meus negócios... Na minha vida pessoal... E que... Sim... Me ajudou muito... E ao decorrer de vários anos... Eu passava isso só para... Grandes empresários... Líderes governamentais... Pessoas que realmente... Têm notoriedade... Porque as informações... Do leamento das pessoas... Do livro físico... Seja do programa... Que tem um curso... Treinamento do leamento das pessoas... É... Eu via que... Isso que se caísse na mão errada... Ia se dar muita merda... Por isso que... Poucas pessoas têm isso... Sabe? Poucas pessoas têm o... O livro físico... Porque... É muito difícil, cara... Porque se isso aqui caia na mão... Nas erradas... Dá muita merda... Então assim... Eu sempre passo a visa... Nas minhas mentorias... É ao vivo... É ao vivo... A lei é ao vivo... A plataforma não... Não aguentou muito conhecimento... Mas... Enfim... E eu dava esse... Esse conhecimento apenas para empresários... Líderes governamentais... Pessoas que realmente... Grandes líderes... Que realmente... Eu via que não ia usar isso para o mal... Porque sim... Se isso utilizar para o mal... Está muito estrago... Muito estrago... Muito estrago... Então... Quando eu desenvolvi... Realmente... Eu quis colocar isso à tona... Mais a público... Foi que eu falei assim... Não... Primeiro eu vou desenvolver os noncastrianos... Eu vou passar para eles... O conhecimento... E realmente... É o que eu quero falar para vocês... É... O leia-meas pessoas não é para qualquer um... Não é... Tá... É para quem realmente... Quer utilizar de maneira ética... Se você não... Não vai utilizar de maneira ética... Nem continua aqui... Se você confia em você... E onde você quer chegar... Você tem que entender... Chama... Leia a mente das pessoas... Leia a mente das pessoas... Aí o que acontece... Para quem está perguntando... É só você... No final da live... E no link da minha bio... Tem lá... Leia a mente das pessoas... Você clica lá... Tem a opção... Com o livro físico... E sem o livro físico... E você adquire... Tá... Mas só se você quiser... Lã... Ah Lã... Eu não vou usar para o lado errado não... Vou usar para o mal... Para fazer... Não... Então... Nem... Nem... Nem diante... Nem diante... Tá... É... Acontece... É que... Esse... É... Igual eu expliquei... É o programa... E aí você aceita o livro físico... E você leia o livro físico... Você ganha certificado... Você entra na plataforma da Universidade de Lancaster... Enfim... Tem o suporte da minha equipe... Enfim... É muito bacana... Muito bacana mesmo... Você recebe treinamento em vídeo... Tem toda uma plataforma... É bem legal ler a mente das pessoas... E... Ah Lá... Tá à vontade de chalar... Que uma live acaba... Calma... Se quem quiser... Tá o link da minha bio... É... Tá bem legal... Bem legal mesmo... Mas... Igual eu expliquei... Se você não... Se você não falar pra mim... Vou utilizar da maneira... Certa... Lã... Eu te considero amigo... José... Eu não te considero amigo... Você é família... Lancasterianos é a família... Mas só se você utilizar... Isso por quê? Lã... Mas... Serve pra mim que sou empresário? Demais... Serve pra mim que trabalho em empresa? Demais... Serve pra mim que tô... Querendo a pessoa... Demais... Você não tá tratando com guruzinho de ternério... Você tá tratando com Davi Lancaster... Pelo amor de Deus... O maior... Não existe... 400 páginas... Não existe... Lã... Eu vou comprar na Amazon... Não tem... Porque eu não correspondo pra todo mundo... Igual eu expliquei... Não pode utilizar... Se você utilizar da maneira correta... Vai no link da minha bio... E adquire... Ele e o programa... Tem um só livro físico... Tem um livro físico... E o programa... Enfim... Tem lá a opção... Explicação certinha do que você vai receber... É um dos... Melhores... Pra mim não existe outro... Lança o advogado... Já utilizei muito... Cara... Galera assim... Lança o advogado... Usa... Cara... Pra quem não sabe... Eu sou advogado também... É uma das minhas formações... Fiz direito... Passei no AB... Uma das minhas formações... É direito... E eu já utilizei... Muito no ramo do direito... Muito... Pelo amor de Deus... Direito trabalha muito com as pessoas... Desde os clientes... Desde... Desde do... Desde os clientes... Desde... Ah... Dos nossos juízes... Promotores... Desde... Do júri... Tá... Que é muito importante você entender o júri... Entender quem que vai para o júri... Você analisa pela linguagem corporal... Galera... Eu sou advogado... Isso é muito bacana... É um dos primeiros passos... Lógico... Muitos advogados começam com o ler a mente das pessoas... E depois entram na mentoria... Sequestra da mente... Sequestra da mente é mais avançado... É como você sequestrar a mente das pessoas... O nome já é forte... Você tem que utilizar... Eu até falo devagarzinho aqui... Porque senão a pessoa vai falar assim... Sequestra o Instagram... Pum... Pum... Vai tirar... Mas realmente é uma sequestra da mente... As pessoas começam com o ler a mente das pessoas... Fechou? Tá no link da bio... Não... Fiquei com alguma dúvida... Não tem problema... Lá no... Quando você clicar o ler a mente das pessoas... Ou você ir no meu direct... A galera tira lá a dúvida do ler a mente das pessoas... Fechou? Só que se você utilizar da maneira certa... Você tá falando... E é sério... Eu já bloqueei acesso de pessoas... Que eu descobri que tava utilizando da maneira errada... Não vou... Então eu liberei isso... Eu dava só pra galera... Da agência governamentais... Só que eu vou liberar também... Já liberei... Já faz bastante tempo pra vocês... E eu vou liberar novamente... Tá no link da minha bio... Ler a mente das pessoas... Linguagem corporal... E na live que vem... A gente também vai entrar... A gente tá fazendo segunda e quarta... Tá? Presta atenção... Segunda e quarta... Doro... Segunda e quarta... A gente faz live... Oito horas... Cara... Foi muito massa essa live... Entreguei o ouro... E se você quer aprofundar... Só se você quiser aprofundar... Se você tá afim... Ixi... Eu não sei se eu vou utilizar isso ou não... Ler a mente das pessoas... Cara... Esquece... É o melhor... Olha isso aqui... Exemplos práticos... É muito massa... É muito massa... Tem live gravada? Eu vou ver se eu vou gravar... Eu vou deixar gravada essa live... E vou colocar lá no meu YouTube... Davi Lancastre... Vou ver se eu faço isso... Vitor, você faz isso? Vai lá no meu... Vai lá... Se a galera tá com dúvida... Vai lá... No link do minha bio... Davi Lancastre... Se ficou com alguma dúvida... Vai no meu direct... Davi Lancastre... Fala assim... Lã... Fiquei com alguma dúvida disso... Minha equipe... Na página de vendas também... Do ler a mente das pessoas... Tem o botão lá... Da... 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 Universidade da Vilancá... Você vai entrar em contato... Quem tá online hoje... A Mari? Mari vai atender vocês... A Mari vai atender vocês hoje... Se tiver alguma dúvida... Foi muito bacana ter essa live com vocês... Vão tirar um print? Estou de férias, viagem... Assistindo... Miguel... Um abraço... Você é um lancaciano... Você é um lancaciano... Fudido... Olha aqui pra mim... Vamos lá... Vão tirar uma foto... Vão tirar um print? Você postar nas redes sociais... Me marcar... Arroba Davi Lancastre... Porque eu quero lá... Que você mostre pra todo mundo... Pra todo mundo... Presta atenção... Eu quero que você mostre pra todo mundo... Que... Que você... Que você é um lancaciano... Fechou? Vai no link lá da minha bio... Davi Lancastre... Fechou? Tá lá... Leia a mente das pessoas... Vamos lá tirar o print? Eu vou tirar o print com o livro hoje... Vai lá... Ixi... Mas acho que tá ao contrário... Eu vou tirar agora aqui no Instagram... Depois eu vou pro TikTok... Depois eu vou pras outras redes sociais... Vamos lá... O print... Vamos lá... Dois, três e... Oi... Tirou o print? Já foi... Vamos lá... Agora que aí... Opa... Peraí... Foi aqui... Tá aqui, Vitor? Aqui... Aqui foi... Um, dois, três e... Foi... Aqui agora... Cara... É muito lugar... Fazer um live... Misericórdia... Bom, meus lancacianos... Fico extremamente feliz com você... Segundo e quarto aqui... Você não tá no Google do Telegram ainda... O que você tá fazendo no da sua vida? No Google do Telegram... Eu posso sempre mensagem... Todos os dias... Todos os dias... Eu coloco mensagem lá... No grupo do Telegram... Dos lancacianos... É a nossa comunidade... Onde todo dia a gente tá evoluindo... É lá... Tá... É lá nos lancacianos... Lá no Telegram... Lã... Como é que eu faço pra participar... Da live do Telegram? Peça atenção... Não conseguiu tirar ainda? Peraí... Vamos de novo então... Lá... Um, dois, três e... Foi... Não é possível... É... Vamos lá... É... Lã... Como é que eu faço pra entrar no grupo Telegram? É só digitar Telegram... Vai no meu direct... Digita assim ó... Telegram... Telegram... E aí... Vai enviar automaticamente o link do Telegram pra você entrar no grupo... Tá... É... Bom... Vamos lá... Ficou extremamente felizes... Não esqueça... Vocês são lancacianos... Quer o Leamento das Pessoas... Vai no link do meu bio... Já vai... Já entra... Já assiste as aulas... Já... Já compra com livro físico... Se você não quiser com livro físico... Tem um livro digital... E foi muito legal... Cara... Foi muito legal estar aqui falando de vocês... Um assunto que eu sou apaixonado... Que é a leitura... Leamento das Pessoas... Lembre-se... Esteja aqui toda segunda e quarta... Pra você ficar mais inteligente em 60 minutos... Hoje você ficou mais inteligente em 60 minutos... E eu espero vocês na próxima live... Até a próxima...